Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês algumas comprinhas aleatórias que eu fiz na loja Armarinhos Fernando. Foi uma coisa assim bem rápida, eu fui pra comprar um tapete de EVA pro Heitor começar a engatear e acabei comprando algumas coisinhas aleatórias e vou estar mostrando pra vocês agora, tá bom? Bom, vamos começar com produtos de higiene, tá? Eu comprei esse shampoo aqui, ó, esse shampoo da Embeleze e o condicionador Dr. Ricino. Eu não usei ele ainda, não é novidade, né, mas eu ainda não usei ele, eu uso bastante da Embeleze, mas esse aqui eu ainda não usei, é a primeira vez que eu vou estar usando. Eu já vi bastante resenha falando que ele é bom, então eu vou estar usando ele agora pra ver como que vai se adaptar, né, o meu cabelo com esse produto aqui, tá? Então foi esse aqui que eu comprei, ele veio em um kit e eu paguei acho que 12 reais, 11 reais e 90 centavos, alguma coisa assim. Comprei esse shampoo aqui pro Marcos, paguei 8 reais e 50 centavos, ele é 500ml, eu nunca utilizei no cabelo dele, ele tem um cheirinho bem gostoso, tipo um cheirinho de milkshake, é um cheirinho bem gostoso, ele tá usando muito shampoo, tá gastando muito e esse aqui eu achei bem baratinho, então eu comprei pra testar nele, tá bom? Comprei também pra Helena esse daqui da Tralala, esse aqui é o condicionador Mulher Maravilha e o shampoo, que é esse aqui do Unicórnio. Eu não vi os dois, é, não vi os dois assim, o condicionador desse e nem o shampoo desse, então eu acabei trazendo assim, um diferente do outro, tá? Esse daqui é pra Helena, ela já usa esse daqui do Tralala, o Marcos também usa esse, porém eu resolvi trocar o do Marcos, né, pra ver qual que é melhor, se é esse daqui que ele tá usando, que é o do Tralala, ou esse outro aqui que eu comprei. Eu não falei o nome dele, né? O nome dele é Lores, olha, Lores Kids. Aí comprei esse ativador de cachos aqui, da Cylon Line, pra Helena, eu nunca utilizei ele também, tá? É um ativador de cachos, tem 300ml e eu paguei R$13,50. Comprei o que não pode estar faltando ultimamente em casa, né, que é o álcool gel, comprei esse aqui que eu não conheço também, tava baratinho, R$6,50, ele é bem líquido, tá vendo, ó? Olha aqui, ó. É bem líquido. E não tem muitas bolhas, né? Dizem que o gel bom é o que tem bolha, ele não tem. Mas vamos ver, né? Comprei então essa caixinha aqui de curativos, famoso band-aid, né? Mas esse aqui é o da Cotton, Cotton Line. Essa caixinha aqui, ela vem com 35 unidades. Paguei, acho que R$3,00, também não lembro, e também não tô com a nota aqui, mas foi bem baratinho. Aí comprei o Cotton Net, que também não pode faltar, esse aqui é o da Johnson. Tem aqui a embalagem com 75 unidades. Comprei a... Essa calculadora aqui. Quase ninguém tá usando calculadora mais, né, ultimamente. Mas esse aqui eu comprei pra vir fazer um DIY. Então vocês aguardem que o próximo... Os próximos vídeos aí vai tá saindo um DIY bem legal, tá? Bem interessante pras meninas. Então aguardem. Comprei uma chupeta pro Heitor. Já é a quarta chupeta que eu tento dar pro Heitor. Essa daqui é da Neopan. Eu paguei R$6,90. Eu já comprei da Man, já comprei da Venti, já comprei da Puka. E ele não gostou de nenhuma. Então a Helena acaba pegando a chupeta tudo pra ela. Então eu comprei essa daqui pra ver se ele gosta, né, enfim. Comprei esse aqui pra colocar no meu banheiro. Pra colocar shampoo, condicionador. Eu já tenho. Só que o meu ele é bem pequeno. Esse daqui é bem grande, ó. Cabe bastante coisa aqui. Aí você pode pendurar ele aqui com o parafuso. Ou você pode colocar também a ventosa. Ele vem com a ventosa também. Aqui dá pra ver, ó. Vendo? Cabe bastante produtos, olha. Então eu comprei esse daqui. Esse aqui eu paguei R$27,80. Comprei esse pacote de fralda aqui pro Heitor. Da Babysack Premium. Tamanho M. Eu nunca usei esse daqui. Essa Babysack, esse pacotinho roxo, eu nunca usei. Eu uso do pacotinho azul. Esse aqui eu paguei R$13,50. Aí eu comprei pra ver como que é, né. Como que ele vai se adaptar com essa fralda. Comprei também aqui esse lencinho aqui, da Personal. Ele vem com 50 unidades. Eu nunca usei esse aqui também. Primeira vez que eu vou estar usando no Heitor. Paguei R$6,50. Comprei esses tapetes aqui. Essas placas de EVA. Pra colocar no chão. Pro Heitor. É um kit que vem com quatro. Ele vem com quatro. Esse aqui eu já abri. Porque ele vem com um cheirinho bem forte. Aí eu deixei aberto pro cheiro sair um pouco. Então eu comprei dois kits desse daqui. Eu paguei R$45,90 em cada kit. E o tamanho delas é bem grande. Ela é 52... 52 centímetros por 52. Então as placas, elas são bem grandes. Eu comprei dois kits. E pretendo estar comprando mais um, tá? E por fim, então. Eu passei na loja da C&A. Pra comprar uma coisinha assim bem rapidinha mesmo. Aí eu comprei esse bórezinho aqui pro Heitor. De Guaximim. Olha que bonitinho. Comprei esse aqui. Esse aqui eu paguei R$19,99. Tá? Olha que bonitinho. Aí eu comprei esse vestido aqui pra Helena. Olha que lindo. Olha o detalhe na barra. Bem tropical. A alça dele é assim, ó. Em lurex. Lindo. Aí tem esses brilhinhos aqui. Atrás tem essa amarração aqui. E esse daqui eu paguei... Ah, eu rasguei. Olha. Tá rasgado aqui. Mas esse aqui eu paguei R$39,99. Tá bom? Esse aqui pra Helena. São comprinhas bem aleatórias mesmo, tá gente? E comprei esse par de tênis aqui pro Marcos. Esse aqui eu paguei R$60,00. Tava R$59,90. Quando eu passei no caixa, aí ele abaixou pra R$49,90. Aí a gente adora essas surpresas, né? Ah! E eu tava esquecendo também essa escova aqui. Que eu comprei da marca Beliz. Não sei que marca é essa. Nunca vi. Aí eu tirei porque... Eu já pentei o cabelo pra ver se é bom. Ele é de madeira. Tipo madeira sintética. Tá? Aí eu comprei essa escova aqui no estilo raquete. Tá bom? Eu comprei ela. Que é bem gostosinha pra pentear o cabelo. Eu já tirei e já fui usando também. Essa daqui eu paguei R$17,50. Então foi isso, gente. Essas foram as comprinhas aleatórias que eu fiz hoje. No Amarinhos Fernando. E algumas peças também na C&A. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem. E beijos. Até a próxima. E beijos.